E na última segunda-feira, a Polícia Civil do Amazonas, por meio de uma operação realizada pelas equipes de investigações do 17º Distrito Integrado de Polícia, prenderam uma quadrilha no bairro Jorge Teixeira durante esta operação. O que acontece é que eles receberam uma denúncia anônima de que em uma casa, ali na rua Chico Mendes, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste da capital amazonense, havia uma festinha com drogas, armas e muita munição que estava sendo comandada pela Nacional Osmarina Rosa Costa, de 33 anos de idade. A polícia se deslocou até aquela casa e, chegando por ali, perceberam que no fundo daquela residência havia uma outra casa, onde lá estavam Iago Moraes Pereira, de 33 anos, Carlos Alexandre Oliveira, de 35 anos e San Diego Gonçalves, de 20 anos, sendo que os dois usavam tornozeleiras eletrônicas. Naquele local também estava acontecendo uma outra festa, onde no momento da abordagem, todos esses foram encontrados com muita droga e também armas, além de munições e uma farda da polícia militar, que possivelmente seria das rondas ostensivas Cândido Mariano, a ROCAM. Após a polícia encontrar com eles também uma pistola calibre 380 com carregador, com oito munições não deflagradas, 98 projetos de munição também foram encontrados, além de um cartucho calibre 28. Assim como entorpecentes, papelotes de pedra de cocaína e também gramas de cocaína que estavam ali no local, além de maconha e também pedra de cocaína. A polícia fez a apreensão desses materiais e prendeu todos os envolvidos que estavam nessa festa no bairro Jorge Teixeira. A chefe do grupo, identificada como Osmarina Rosa Costa, estava escondida na casa da frente. Todos foram levados para a delegacia do 17º Distrito Integrado de Polícia, que fica ali no bairro Redenção. Isso aconteceu por conta de uma operação realizada pelas equipes. Conforme você acompanha nas imagens, é possível ver a imagem de todos eles envolvidos nessa situação, inclusive o fardamento utilizado por eles, no qual era da Polícia Militar do Amazonas. Agora, a polícia vai investigar para saber se há mais envolvidos nessa situação e se eles utilizavam essa farda para praticar outros crimes. O caso segue sendo investigado pelo 17º DIP.